A Univates recebe até o dia 17 de junho as inscrições para o seu vestibular de inverno. Entre as 35 opções de curso estão as duas novas graduações, tecnologia em comércio exterior e tecnologia em gestão pública. A prova ocorre no dia 23 de junho a partir da 1h30 da tarde no campus de Lajado e de Encantado. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br barra vestibular ou também no setor de atendimento ao aluno aqui no prédio 9 do campus Lajado ou na Secretaria Geral do campus de Encantado. O valor da inscrição é de apenas 40 reais e alunos que não concluíram o ensino médio até o dia da prova pagam somente 10 reais. Mais informações com o setor do vestibular pelo e-mail vestibular.univates.br